Os bons tempos aqui, o que o senhor lembra aqui desse ano? É, os bons tempos é que tinha consumo, né? O consumo era tão grande que chegava num dia assim como o dia das mães, Natal, os lojistas já vinham com dois meses de antecedência reservar a mercadoria porque a mercadoria era pouca. Não é como hoje em dia, que em pleno dia das mães você vai ser asa e está entupido de plantas, né? Então a gente realmente vendia tudo o que produzia, né? Isso foi assim o incentivo para construir cada vez mais estufas, né? Chegamos a ter a 4 mil metros quadrados de estufas, que depois de 80 para cá não teve mais tanto sucesso, né? Aqui o seu cultivo ainda, né? Hoje, né? É, eu tenho mais por hobby, né? Tenho aqui esse resto de plantas para vender, mas já encerrei a firma, né? Não tenho mais firma, nem estou vendendo o que dá, mas não estamos repondo nem reproduzindo quase mais nada, a não ser um pouco de orquídeas, que é o meu hobby, né? Eu gosto de orquídeas, tenho minha estufa de orquídeas lá. Dá uma olhada lá? Vamos lá lá. Você está comentando aqui algumas coisas aqui? É, tem bastante bromélia, que era uma planta que depois também surgiu o boato da dengue, que a bromélia ia armazenar água para criar dengue, que não é verdade. A própria planta, na natureza, não existe uma larva dentro de uma bromélia. Aqui então, seu Érico, só cortando, aqui teve muitos tempos de glória aqui então, nesse espaço aqui? Ah, sem dúvida, né? Era um... Porque eu, inclusive, até exportava flores de orquídeas para a Alemanha, né? Alguns anos. Eu tinha 22 empregados na época, né? Que tinha 5, 6 pessoas que não faziam outra coisa, senão produção, violetas, prímulas, gloxinhas. Eu tinha praticamente tudo que possa imaginar de planta, eu tinha, né? Porque nem que tivesse só para amostra, mas eu tinha plantas do mundo inteiro. Aqui, esse espaço aqui, o que era, seu Érico? Aqui era uma estufa, essa aqui era principalmente de antúrios, né? Pode mostrar, mostrar aqui. Pode, eu vou abrir a outra aqui. Hoje aqui não tem nada então, né? Não, já esvaziamos tudo, né? Já, como diz, é o fim da firma, praticamente, né? Então. Aqui é o que o senhor guardou, ainda é o final. É, essa aqui é, na verdade, essa estufa aqui foi a primeira, de 1954, né? Que a gente construiu essa e mais duas pequenas que depois eu reformei. Mas essa aqui é a original ainda. Mostra para a gente algumas aqui que o senhor tem tempo que está aqui, ou raridade? É, a gente tem esses platissérium, são coisas, a taca, né? Que é uma flor negra, não sei se tem, não está em flor agora, ela está com as sementes, né? É, tem as sementes isso? Essa aí já é a semente, não é a flor. A flor é da mesma cor, ela é escura assim, né? Então, e tem sapatinhos ainda que datam desde a época do meu avô, né? Então, sapatinho branco que eu lancei no mercado aqui também. Que esse eu tinha mandado vir dos Estados Unidos. Foi, né? E assim tem uma diversificação grande, né? Tem sapatinhos, assim como diz o meu avô que trouxe uma coleção na época. É que surgiram depois muitas descobertas novas, né? E híbridos principalmente, o pessoal fazia híbridos. Então, eu não tenho toda a coleção. Seria impossível ter toda a coleção de orquídea completa, né? Porque a orquídea é a maior família de plantas da botânica, né? Aqui, antigamente, como que era conseguir uma muda de orquídea quando o senhor começou aqui? Ah, a gente rodava muito, né? Inclusive, eu trouxe, eu fui para a Alemanha em 73, eu trouxe uma mala cheia de plantas, né? Tive problemas na alfândega. Chorei tanto lá que o cara me, acho que ficou cheio e falou, vai embora, rapaz. Ele me deixou, eu trouxe muita novidade na época, né? Mas a gente viajava bastante pelo, principalmente pelo sul, né? Que tinha mais gente colecionando plantas. Então, a gente caçava o que podia de novidades, né? Mas, assim, essas orquídeas, vocês achavam mesmo na mata com o vendedor? Ah, é, também, né? Eu não explorava muito a mata, não, porque eu sempre fui contra, né? Eu acho errado a pessoa limpar uma mata de um tipo de orquídea, para depois não ter mais produção na mata natural, né? Então, mas a gente adquiria plantas de colegas. Tinha a firma do Rinaldi, por exemplo, era muito boa, tinha muita orquídea. E tinha o Altenburgo, do Rio de Janeiro, a Florália. Então, a gente ia nas exposições também, quando via uma novidade, comprava. Então... Aí o senhor trazia para reproduzir aqui, no caso. Como? O senhor vinha reproduzir elas aqui. É, aí reproduzia, né? Eu tinha isso até alguns anos, até pouco tempo atrás, mas por hobby, a orquídea. O meu ramo mesmo era paisagismo e plantas ornamentais, que era do que eu vivia. Agora, as orquídeas eram hobby, só que hoje eu também faço um pouco de produção de orquídea para ter um recurso financeiro melhor, né? Porque plantas ornamentais já não tem mais mercado, quase, né? Nossa, essa aqui é o que, senhor? Esse é um antúlio da Colômbia. Isso aí é uma planta bastante rara também. Não dá semente no Brasil, por isso que a produção dela é muito difícil, né? Só por meio de corte. Uma outra que eu vim até perguntar para o senhor é a baunilha aqui. Ah, sim. A baunilha é nativa nossa, na verdade, na Serra do Mar, né? Na região de Ubatuba, ainda existe, nas matas existe a baunilha, né? Qual que é a época dela, assim, florir? Ela dá flor em... Aqui ela dá flor mais ou menos em janeiro, fevereiro. Mas ela não dá... Porque a baunilha, na verdade, é feita com a semente da orquídea, né? Dessa planta. Ela dá como uma vagem comprida e ela tem que ter um tratamento especial para virar baunilha. A essência baunilha, né? Só que aqui em São Paulo ela não fecunda, ela não chega... Ela dá flor, mas não dá semente. Ela é o quê? Gosta do frio, então? Não, gosta de um calor e úmido, né? Calor de Serra do Mar, vamos dizer assim. Não um calor de Nordeste, Norte, não. Mas é um calor mais ou menos com bastante umidade, né? Dentro da Serra do Mar sempre tem umidade. As árvores lá... Então ela vai bem. Agora aqui já é um pouco mais difícil cultivar, mas ela cresce bem também, né? Outras aqui que o senhor tem em especial. O que o senhor gosta? O que seria aqui? Uma ou outra aqui. A planta especial? Tem alguma de seu avô aqui mesmo que ele gostava? É... Tem algum sapatinho que foi da origem dele, né? Esse aqui é um sapatinho especial também. Ela é natural. É difícil dizer agora quais que seriam da época dele, né? Mas... Algumas variedades tem que não sei se estão com flor. Talvez alguma coisa mais ali... Vamos ver. Deve ter alguma... Talvez que possa... Identificar que... Esses já são híbridos mais modernos, né? Essa, por exemplo, é uma planta natural que meu avô tinha. Essa é o Insigne Sandere. É que eu levei... Eu tenho outro insigne, mas esse malde também era do tempo dele. Era um... São antigas já. É que... Mas... Eu vi uma... Esse grandão aqui é o que, senhor? Essa? Essa aqui é que o senhor manteve, assim, desse tamanho. Essa torceira aqui? É. Ela chama coelha. Coelha? Coelha. Ela dá uns pendões brancos. E... Eu preciso dividir ela ou replantar agora, né? Que ela já está pedindo outro vaso. Mas... Seu Érico, assim, hoje... Pra quem está começando, assim... Você incentiva a pessoa a entrar nesse hobby, assim, que nem o senhor? Ou o senhor acha que já deu o tempo, já? Não. Eu acho que é um hobby muito legal, viu? Porque é um hobby que... Ele dá uma satisfação muito grande, né? É que tem que começar certo, né? Porque... Eu sempre falo, a pessoa começa... Com orquídeas... Não compre orquídeas caras. Compre orquídeas baratas. Porque pra matar elas, o prejuízo é menor, né? No começo, a pessoa apanha. Porque cada orquídea tem o seu ambiente... Especial, né? Por exemplo, sapatinho... Eles gostam de mais umidade, mais sombra... Do que as catleias, né? Os dendróbios... São plantas que requerem mais sol. E então... E são fáceis de cultivar. Mas, como eu digo... Tem que ter... O principal pra uma orquídea é o ambiente, em primeiro lugar. Depois, o segundo é o substrato. Mas o lugar em... Se o lugar tiver certo pra ela... Ela vai praticamente sem trabalho. Ela... Hoje, na questão de adubação. O senhor entra nesse negócio do mercado de adubar todo, todo? Ah, né? A adubação é relativo, né? Claro que... Eu adubo muito pouco. Principalmente, a orquídea não quer muito adubo, né? Ela não pode ser adubada em excesso. Porque aí começa a queimar a folha. Então... Quando a orquídea começa a dar... Ficar preta da ponta pra dentro... Aí é excesso de adubo em geral, né? Ah, então quando ela começa a ficar preta da ponta pra dentro... É... Da ponta pra dentro começa... Queimar ali, né? Queimar, assim... É... Então... Mas como eu uso água de chuva, eu uso muito pouco adubo. Eu faço adubação nessa estufa de três, quatro vezes por ano. No máximo. E ainda é um adubo bem diluído. Só pra fortalecer um pouco, né? Mas não há... A orquídea, ela requer bem pouco adubo, né? Muita gente mata a planta com excesso de adubo, né? Porque acha que vai incentivar o crescimento. Não é verdade, né? Deixa uma mensagem. Olha, esse aqui também é um antúlio da Colômbia. Bastante raro. Alvete. Tudo bom, Sr. Eric? Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem, querido? Tudo bem? Meu filho, Pedro Henrique. Prazer, Eric. Prazer. Vem conhecer aqui hoje. Ah, tá. Fica à vontade aí. Olha essa vermelha aqui. Essa é bonitinha, né? É a pena que o bicho comeu... É, comeu um pedacinho. É. Tem uns besourinhos aí que... Esse é a Dúria que é da John Felix. É, esse é da Colômbia. É, esse é da Colômbia, né? Que diferente. Ô, Pê. Vem que eu quero te mostrar a coisa. Olha, aqui tem três mudas de baunilha. Esse aqui é baunilha. A baunilha é feita com esse aqui, ó. É. Não vou te ver se é baunilha. É. Vamos lá. É a baunilha essa aqui, ó. Não. É dessa aí, é. Então, mas essa também não é baunilha? É baunilha, é. É que é muda nova. Ela tá fininha ainda, né? Quanto você vende a muda, seu Hélio? Tá vendendo a 15, parece. Ah, é? É. Ah, eu acho que eu vou querer uma. Eu vou levar uma, seu Hélio. Você quer uma também? Eu vou querer uma também. Então, essa fica a sua já. Opa, brigadão. Deixa eu me dar a minha, seu Hélio. Acho que é a melhorzinha, acho que é. O preto. É, tanto faz, né? Eu vou fazer depois mais mudas. Qual que tá melhor, sua Hélio? Porque essa muda, ela vai melhor quando enraiza embaixo primeiro, né? No vaso tem essa aí, já tá enraizada, já tá. Segura essa aqui na mão e já comenta também pra ela. Onde que é o ideal plantar a baunilha? A baunilha, ela tendo um pouco de sombra, mas não uma sombra excessiva, né? Pode se plantar até em algum lugar que ela possa subir. Porque ela é um tipo de uma trepadeira, né? E ela toma, depois na parte de cima, ela pode tomar sol direto pra florescer. Pelo menos aqui em São Paulo, né? Ah, não tem problema de tomar um sol ali. Não, aqui você vê. Ela tem uma telazinha, tem um pouco de sombra, né? Mas ela floresceu muito bem aqui. Ela encheu de flores aqui. E quando que é a época da floração dela? Parece que é janeiro, fevereiro, mais ou menos nessa época. Mas uma muda dessa não vai florescer o ano que vem? Não, ainda vai demorar um pouco. Ela tem que agarrar algum lugar e... Ah, vou levar essa pra mim. Tá vendo? Ela tá saindo tudo raiz já, né? Então a tendência dela é agarrar algum lugar, né? Então essa é uma trepadeira mesmo, né? É tipo trepadeira. Diferente das outras orquídeas, essa vai embora, né? Ela não fica parada ali. Não, não. Ela, inclusive, pode deixar o vaso enterrado um pouco também, pra manter uma certa umidade. É questão, pode pôr ela na terra? Na terra ela vai também. Ela gosta de uma, vamos dizer, uma terra vegetal, assim, bem cheia de folhas que caem das árvores, né? Aqui no caso, o senhor plantou ela como se fosse uma espécie de... Um vaso gigante aqui, ou não? Não, eu tinha um vaso aí, mas depois ela saiu fora do vaso e começou a andar pelo canteiro, que pode ver que tá... Todo lugar tá saindo ponta de... Olha. Tá vendo? É tudo dela, né? Que vem. O que ela fez aqui, ó. Ela tava aqui, pegou esse negócio de ferro. Ela vai embora, ó. Ela vai embora, ó. Nossa, essa aqui, pra ela não ficar perdida. É. Vai embora. É. É, então vou plantar essa... É uma planta fácil de cultivar, não é difícil. A flor dela... Eu nunca vi a flor. Seu Érico, é grande, pequeno? A flor é bonita. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho uma foto. É igual uma cateleia. Olha! Que lindo! Deixa eu ver se eu ainda tenho. E ela tá em um radinho assim, nem parece. Essa aí. Deixa eu deixar você. Da chácara? Isso. É. Eu tô... Coloco à disposição o que eu tenho aqui, a quem quiser começar, ou quiser me conhecer, eu dou os conselhos, não oculto nada. Sou sempre propenso a explicar o que que deve se fazer, porque eu acho que incentivar um colecionador de orquídeas é muito mais útil do que não querer prever alguma concorrência. Isso não... Isso é bobagem, né? Então... Eu acho que a pessoa que quiser entrar em contato comigo, eu tô à disposição de todos pra poder ensinar alguma coisa. Então... Posso errar também, né? Mas... Tenho um pouco... Muitos anos de acerto, né? Tenho mais de 60 anos de experiência nesse ramo. Tá bom. Fala o endereço aqui pro pessoal. Aqui a rua... A chácara fica em Barueri, no bairro da aldeia. Na rua Goiás, 465. O CEP é 06440170. É fácil de chegar aqui. O pessoal tem que agendar antes, né? É bom agendar porque nem sempre tô aqui, né? Às vezes eu tenho que sair, eu tranco as estufas, então a pessoa se puder agendar é melhor. Como diz, o núcleo também nesse ponto é válido. Eu acho que eles podem, por meio do núcleo, acessar aqui, né? Porque o núcleo vem todo mês, faz a nossa reunião aqui na chácara. Enquanto a chácara estiver aqui ainda, todo primeiro sábado do mês, às duas horas da tarde, começa uma reunião entre os arquidófilos. E aí, eu vou te dar uma reunião entre os arquidófilos. É mais linda. É mais linda! É rundi toda. A hora da semana. Eu já, eu já pra lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal